Você que nos segue, Bom Retiro, é uma igreja em Curitiba que existe para abençoar a sua vida. Hoje em Quarta Fire nós vamos falar sobre um tema, vou pegar aqui a vida do jovem guerreiro valente que começa muito bem e ele vai terminar mal, mas eu quero mostrar para vocês como é que a gente se arma até os dentes quando a questão é luta espiritual. Existe a vida de um homem chamado Jonatas, ele é filho de um rei, e diz assim, Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel a saber a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então somente para que as gerações dos filhos de Israel, delas soubessem, paraliseis-se na guerra, pelo menos os que Dante não sabiam delas. Diga assim, eu preciso aprender a guerrear. É necessário. Juízes 3, Deus está dizendo que ele mesmo, o Senhor, deixou ficar alguns problemas para o povo de Israel aprender a lutar. O que acontece quando você não sabe lutar, você sempre vai pedir para o pastor lutar, para o diácono lutar, para o líder lutar, para o ministro lutar, mas você não luta. Existem guerras que você vai ter que vencer. E é por isso, pastor, por que que esse problema veio na minha vida? Porque ele precisa ensinar você a lutar. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta para um jovem pastor chamado Timóteo, dizendo, olha, eu estou terminando aqui, você está começando aí. Combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei a fé. Mês de julho, não é junho, eu vou dar aqui, em Bom Retiro, um curso inteirinho de guerra espiritual para Bom Retiro, aqui. Vou pegar uma quinta à noite, uma sexta à noite, o sábado, o dia inteiro, você não pode perder. Esse curso eu vou abrir a descrição, é um curso, em princípio, ele deve ser gratuito, se não for gratuito, vai ser uma taxa para o café, de 10 reais, e eu vou ensinar a você coisas que você nunca ouviu na sua vida, tudo dentro da Bíblia Sagrada, vai ser aqui em Bom Retiro, no mês de julho, eu só não vou adiantar a data, porque eu preciso da confirmação do pessoal do planejamento. Você não vai perder. Existem lutas que Deus quer te ensinar a você a vencer, a gente chama isso de campo de treinamento. E aqui, começa a história, começa a história desse homem, 1 Samuel 14, conta a história de Jônatas, e Jônatas disse a seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncivos, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. No mundo espiritual, você não depende da sua força física. No mundo espiritual, você não precisa de muita gente. No mundo espiritual, você tranca a porta no teu quarto, teu Deus está lá. Ele vem em secreto, em secreto, Ele te recompensa. Comecei a minha vida de fé, muito jovem, eu tinha 23 anos, casado com a pastora Fabíola, que não era pastora, nem eu era crente, eu entreguei minha vida a Jesus e já comecei numa guerra espiritual. A gente vem de uma família de ocultismo, da feitiçaria, está entendendo de onde que a gente veio? Nós arriávamos trabalho, encruzilhada, na mata, na praia, eu e pastora Fabíola, me converti no meio de uma idolatria, eu me converti em um ambiente familiar, carregado de invocações malignas. No dia que eu aceitei Jesus, e foi isso que fez de mim aquilo que eu sou hoje, eu não tive moleza. Mas Deus não me chamou para perder. Deus não chamou você para perder. Ah, eu estou sozinho. O Jonatas também estava sozinho. E para o Senhor, tanto faz você ser um, ou você está com um milhão. Nada pode impedir o Senhor de agir. Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus. Primeira coisa que você tem que entender. Você tem algumas armas, que são poderosas. Hoje o tema é armado até os neis. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai desabilitar você para a guerra. Como é que ele desabilita? Como é que o inimigo bota você de joelhos? Quando você não tem como se defender. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas. Diga assim, espadas. O inimigo não quer que você tenha uma arma de ataque. Ele quer que você seja uma vítima. Coitado de mim. Olha como é que eu sou ruim. Olha como é que eu não presto. Olha como é que eu sou fraco. Olha como é que eu não consigo. Olha como é que eu sou dodói. Olha como é que eu sou simples. Olha como é que eu não sei fazer. Ele quer que você fique numa posição defensiva. No boxe. Diz assim, o lutador levou o outro para as cordas. E ele fica esmurrando e trocando socos. E aquela pessoa fica só na esquiva. Falou, pastor, eu não aguento mais de receber tanto ataque. Por quê? Porque o inimigo quer te desabilitar para a guerra. Para que você não contra-ataque. Ele não quer que você tenha, diga, espada. Assim, eles tinham que ir aos filisteus, os inimigos, para afiar seus arados, inchados, machados e foice. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saúl e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saúl e o seu filho Jônatas. Eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade com o pastor, com o líder, que guarda autoridade para ele e não passa autoridade nenhuma para a igreja. Aqui eu destranco o ministério. Você tem que entender isso. Tudo que está na minha mão, eu trego na tua mão. Eu te ensino a orar, eu te ensino a jejuar, eu te ensino a lutar, eu te ensino a perseverar. Tudo que está aqui, você tem que receber. Você tem que sair daqui pronto, porque senão é um fracasso. Quando só Jônatas, filho do rei, quando só Saúl, o rei, tem espada, todo mundo fica dependendo dele. O que acontece aqui? A igreja, você, tem um problema dentro da sua casa. E o pastor não consegue estar lá, porque o pastor é um. Hoje, nossa igreja tem 1.700 membros. Você imagina? Como é que eu vou dar conta de 1.700 pessoas? Conta para mim, o dia tem 24 horas, se eu não descontar o tempo de sono. A semana tem 7 dias, o ano tem 365 dias. Imagina se todo mundo tiver uma dor de barriga. Você precisa afiar a tua espada. Você precisa estar pronto para a guerra. Existem guerras que são fáceis. Você vai ver como é que é fácil de vencer. Porque você não pode ser vítima e ficar dependendo da arma dos outros. Na batalha espiritual, 5 dentre vós perseguirão 100, um cento. E 100 dos vossos perseguirão 10 mil. E os vossos inimigos cairão sob vossa espada. Não existe nenhuma arma mais poderosa do que a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é uma espada afiada, de dois gumes, de dois fios. Ela é apta para tudo. Foi assim que Jesus venceu Satanás na tentação do deserto. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, eu tenho o teu nome, capítulo 8, verso 3. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, eu tenho o nome, capítulo 13, verso 6. Está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás somente a ele e servirás. Ele ó, ele odeia a verdade. O diabo odeia a verdade. A palavra de Deus é verdade. João 17, 17, Jesus diz, Pai, santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. E não me diga que você não tem tempo de ler a Bíblia. Você não quer ler a Bíblia. Vamos deixar claro isso. Você não quer afiar a sua espada. Você quer a unção do pastor, você quer a porção dobrada do pastor, você quer a oração forte do pastor, você quer o jejum do pastor, mas você não quer orar, você não quer buscar a Deus. Então, eu vou dizer, para vencer a guerra, não adianta a carnalidade. As armas espirituais, você já aprendeu na semana passada. Olha, sangue do cordeiro, eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Diga sangue. Diga sangue da cruz. Diga a palavra do testemunho do Senhor. Não adianta você sair hoje aqui, pastor, eu vou ler a Bíblia inteira hoje. Não é assim. Não adianta você chegar hoje num restaurante, numa sanduícheira, vou me entupir de sanduíche, vou numa frutaria, vou me entupir de fruto. Não, você vai morrer de congestão. É um pouco todo o dia. Você não pode sobreviver de quarta-fária em quarta-fária. De domingo em domingo. Não, pastor, o que você comeu na semana? Só comi no domingo, comi um pedaço de pizza. Comi, ainda que foi, um banquete lá na igreja. Quando Jesus fala sobre isso, Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Diga, da palavra do Senhor. A palavra de Deus é um alimento que fortalece você. Diga, é a espada do Senhor. Cinco de vós vão perseguir cem. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que as legiões, as falanges, os poderes das trevas desse mundo tenebroso, as potestades, os principados, não oferecem nenhum tipo de resistência. Quando você está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Você consegue entender isso, gente? Diga, sangue de Jesus. Palavra de Deus. Diga, nome de Jesus. Diga, nome de Jesus. Diga com fé, o nome mais poderoso da terra. O nome de Jesus. Diga, o jejum. O jejum é uma arma que atinge alguns níveis hierárquicos do mundo espiritual. Jesus vai dizer, em Marcos 9, se eu não me engano, 17, Ele vai dizer, essa casta, é Marcos 9 com certeza, não sai com coisa alguma, a não ser com jejum, oração. Não adianta gritar, reclamar, criticar, xingar, bater, dar cintada. Não sai. Diga, somente com jejum. Somente com oração. São armas de guerra espiritual. Quando o Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Escute, essa era a munição da época. Hoje você fala, qual é a arma mais poderosa para a guerra? Pegando a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, pega o equipamento de guerra de soldado único, gente, é o fuzil. E ali, no fuzil, tem a munição, tem a munição da OTAN, tem a munição do Pacto de Varsóvia. Gente, aquilo ali, você pega esses fuzis, que toda hora falam na televisão, a R-15, pega uma parede dessa aqui, fura ela, como se fosse um pedaço de papel. Aí você fala, pastor, olha que arma poderosa. Escute, a palavra de Deus é mais poderosa das munições que Deus pode te dar. Diga, é uma espada. O inimigo quer desabilitar para a guerra, mas ele também quer o quê? Ele quer destruir algo chamado unidade de comando. Samuel 14, 12 e 13, Jônatas disse ao seu escudeiro, siga-me. Só o que está sublinhado ali, o escudeiro, foi logo atrás dele. Se existe algo que reparte forças, é o duplo comando. O marido diz, vamos para lá, a esposa diz, vamos para o outro lado. Quando a casa está dividida, quando a empresa está dividida, quando a família está dividida, como a igreja está dividida, só que enfraquece. Diga assim, um só comando. Existe um exercício de liderança. Deus, Ele fala com todo mundo. Por exemplo, dentro da igreja, Ele dá direção para uma pessoa só, que é o pastor da igreja. Então, tem gente que não concorda com a visão do pastor. Não tem problema. Mas a visão vai continuar caminhando numa só direção. É por isso que vocês vão conhecer, eu vou falar daqui algumas semanas, sobre um espírito revelado na Bíblia, chamado Jezabel. Manifesta no Brasil, no dia de hoje, como Exu Jezabel. Esse espírito é um espírito de controle. Ele governa a vida sacerdotal. Ele tenta governar a vida familiar. E não manifesta só em mulher, não. Manifesta em homem. É um espírito governante. E Ele quer satisfazer os desejos dEle de glória. Unidade de comando é um dos princípios que você tem para você vencer uma guerra espiritual. A contra-ofensiva. Esse é o princípio de você avançar. Vamos ao destacamento inimigo. Vamos do outro lado. Querido, olhe para mim. Pare de reclamar. E comece a orar. Quando eu começo a orar por uma causa, eu não desisto. Eu só paro de orar quando eu ganho a causa. Ah, pastor. Tocou o sino do ringue. Vamos para o próximo assalto. Não é assim que eles falam? É assim. Marcel é que manda essas coisas aí. Não é assim? Terminou a luta? Não terminou não. Tem mais um assalto aí. Tem mais outro assalto. A contra-ofensiva é um princípio de você não ficar apanhando o tempo inteiro. Gente, se você reagir, se você parar com esse negócio de ficar eu sou um pobre coitado, você vai continuar tomando soco no fígado, tomando soco no estômago, tomando soco na cara do inimigo, ele vai continuar usando gente que você ama, ele vai continuar usando filho, ele vai continuar usando parente para te atacar. Deus deixou problemas, diga assim, para nos ensinar a guerra. A gente precisa para de ter medo dessas coisas. A gente precisa levantar dentro de nós o valente que está aqui dentro da gente. Número três, diga todos juntos. O primeiro princípio é o princípio da unidade de comando. Nós vamos orar pelo quê? Nós vamos jejuar pelo quê? Eu não concordo, eu não vou orar por isso não. Esse é o princípio da... do desvio. O segundo princípio é o princípio sai das cordas e avança. Diga em nome de Jesus. Diga isso, em nome de Jesus. Levanta sua mão assim, diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito imundo, todo espírito maligno das trevas, eu repreendo em nome de Jesus. Diga, saia da minha vida. Sai da minha casa. sai dos meus negócios. Diga em nome de Jesus. Isso é um princípio. Se você vivesse um dia de gabinete com os pastores da igreja, você ia entender isso. Os pastores aqui não recorreram, eles avançam. a gente aprendeu, nós tivemos a mesma escola. Pastor João, pastor Marco, pastora Fabíola, pastor Getúlio, e os outros que estão chegando aqui, estão entrando tudo na mesma universidade. A universidade do avanço, a guerra. Chega de perder. As portas do inferno, gente, não causam medo, não. Elas não resistem ao avanço do reino de Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Esse princípio diz, todos os soldados se reuniram, foram para a batalha. Então, Saúl e todos os soldados se reuniram, foram para a batalha, encontraram os filhos de Deus em total confusão. se a gente ficar junto, se você ficar junto, se você ficar junto com a tua mãe, com o teu pai, se eles são crentes, te levam para o altar, se vocês são filhos debaixo da autoridade do seu pai. Esses dias, mandou uma mensagem para mim, um rapaz, uma pessoa de 15 anos, pastor, o meu pai, minha mãe, colocou um aplicativo, espião no meu celular. Isso é crime? Assim mesmo para mim. Falei, é, é crime, mas, você tem 15 anos, e você está debaixo da autoridade paternal do teu pai, da tua mãe, deixa de ser rebelde. Por que ele não quer espião? Porque ele está fazendo alguma coisa em secreto. E tudo que você faz escondido, toda a linha da tua vida que você quer apagar, Satanás está nesse meio aí. Tem uma confusão. Ele adora o oculto, ele adora que você esconda. Esse secreto, ninguém vai saber. Preste atenção nisso. quando a gente fica junto, quando a gente ora junto, quando dois ou três se reúnem, no meu nome, gente, não existe resistência espiritual. Por isso que a gente se reúne no quarta-fária aqui, para a gente orar junto. O reino dividido, Jesus disse em Mateus capítulo 12, não subsistirá, casa dividida não subsistirá. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus, e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas, que estavam com São João e Jônatas. Quando todos os israelitas haviam se escondido dos montes de Efraim, diga esconderijo, diga sombras, diga escuridão, gente que anda em pecado, ama escuridão. Jesus, ele fala isso, na verdade quem fala isso é João, pelo Espírito, ele diz, a luz veio ao mundo, e os homens odiaram a luz, porque as suas obras eram mais. Tudo que tem na minha vida, é transparente. Tem que ser assim. Eu não tenho senha de segredo com a minha esposa. Todas as minhas senhas, meu filho tem. Eu agora, a rede social da gente, cresceu tanto que eu não consigo lidar. Peguei minha senha, entreguei, resolve aí para mim. Eu não tenho, se você tiver, alguma coisa escondida, preste atenção, o inimigo vai usar isso, para te manter dentro de um cativeiro horrível. Ele ainda vai falar assim, não sai daí não, o dia que você sair dessa escuridão, as pessoas vão te rejeitar. Número quatro, um único objetivo, uma só liderança, uma ofensiva, todos juntos, um só objetivo. Entraram na batalha, perseguindo-se. Não foi cada um fazer o que quer. eu posso fazer um monte de coisas. Não, a gente vai fazer, a gente tem um objetivo. Se nós existimos para abençoar a vida, se nós temos uma direção, se nós temos uma visão, gente, a gente tem que seguir nessa visão. Quantos israelitas, que haviam se escondido no monte de Efraim, ouviram que o filho de Deus batiu em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-se. O pastor Heleno aqui, deu um testemunho, dele ter ido visitar uma pessoa enferma. Quando você começa a ver gente sendo curada, liberta, salva, você fica encorajado a trabalhar também. A gente entra num só objetivo. Aquela casa dividida, aquele metade do exército estava para um lado, metade do exército estava para o outro. Quando a gente entender que a gente é uma igreja, lutando pelas famílias, lutando pelos filhos, lutando pelo futuro, lutando pela paz, dentro da gente primeiro. Tem muita gente que quer fazer paz na casa, mas a vida dela está em guerra, a vida da pessoa está em confusão. Quando a gente começa a ter um objetivo só, ninguém consegue vencer o outro. E o último princípio, é o princípio da surpresa. Caiu o terror sobre todo o exército. Houve um pânico terrível. No primeiro ataque, Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então, caiu o terror sobre todo o exército. Tanto que estavam no acampamento e no campo, como os que estavam nos destacamentos, até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Olhe para mim. Você pode surpreender o inimigo. Pode. Quando você chegar em casa e a confusão estiver armada, em vez de você entrar no bate-boca, preste atenção, comece a orar. Fala povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá. Vai ser uma bênção. Quando alguém te ferir na face, oferece a outra. Quando tem um inimigo, surpreenda ele. Ele tem fome? Dá para ir de comer. Ele tem sede? Dá para ir de beber. Ele te obriga a caminhar uma milha? Vai duas. Ele quer te derrotar? Ele vai te amaldiçoar? Abençoa ele. Abençoe os que te amaldiçoam. Ore pelo que te persegue. Faça bem ao que te faz mal. Isso é uma surpresa. O mundo está acostumado com isso, não. O mundo é bater ou levou. Você me agrediu? Você me deu um tapa? Toma um soco. Você me dá um soco? Toma uma pedrada. Você me dá uma pedrada? Toma então uma tijolada. Você me deu uma tijolada? Toma um tiro, uma facada. É isso que o mundo conhece. Surpreenda o inimigo. Em vez de você bater boca, criticar, chega em casa hoje, começa um jejum. Agora. Surpresa. Você vai causar o pânico. Eu orei por um familiar meu. Eu nunca tinha jejuado. Não sabia nem como é que funcionava isso. Você entra aí no canal da Igreja Bom Retiro, no BBR, no Oswaldo Lobo, você vai ver. Tem um monte, eu faço lives sobre jejum, explicando como fazer, como não fazer. Aí fiz um jejum com pão e água. Foi o primeiro jejum que eu fiz de cem horas. Então começava no domingo à noite, almoçava, perdão, almoçava. Começava o jejum no domingo na hora do almoço. E eu ia entregar a ele, dava cem horas certinho, na sexta-feira na hora do almoço. E eu ficava comendo pão, não é pão com manteiga, com requeijão, pão, diga pão. E água. Só isso. É isso que eu comia. Nem uma azeitoninha. Era um jejum focado. Eu estou focando por essa pessoa aqui, essa pessoa está no meu outro estado. Quando eu comecei a jejuar, dobrei meu joelho, porque o jejum, ele atrai o poder de Deus. O jejum, o que ele faz? O jejum fala assim, eu me rendo, Deus. Quanto menos você, quanto mais fraco você fica. Você concorda? Se você ficar um dia inteiro, dois dias inteiros, três dias, sem comer, você não consegue reagir para a luta. Você vai para a guerra, jejuando, não vai. Mas o jejum ativa o poder espiritual. Quando você jejua, eu fiz esse jejum, e cada um faz do seu jeito. Não estou dando ideia aqui não. O que eu jurei? Ele fala assim, gente, eu comecei. Quando deu 24 horas, aquela pessoa que eu comecei a jejuar, ficou endemoniada no Rio de Janeiro. Gente, eu tinha, acho que uns quatro meses de fé, um pastor pregou sobre isso. Eu falei, eu vou me meter nesse negócio aí. Vou fazer isso aí, eu vou jejuar. A resposta é imediata, é insuportável, quando você se consagra. Diga, surpresa! Quando todo mundo quiser que você brigue, surpresa, eu vou orar e vou te abençoar. Quando todo mundo quiser que você perca o controle, jejue. esse apelo é insuportável para as estrelas. A guerra é fácil. Assim, olha, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou, para bem, além de Beth Avin. Sabe, a batalha se estendeu até para onde eu não me imaginava. agora, pede atenção, sabe o que que faz a guerra fácil? O treinamento difícil. Ih, ele ganhou a medalha de ouro, sabe por quê? Porque ele se educou na alimentação, ele fazia atividade física, os seus treinos, diariamente, dormia cedo, dormia bem, comia bem, trabalhava bem, musculatura, olha aqui, naquele dia, depois de derrotar os filisteus, desde Miquemais, até Ajalom, os israelitas estavam completamente exaustos, diga exaustos, diga exaustos, a guerra espiritual cansa. Segundo a Samuel 22, Davi cansou-se muito, depois de lutar com os filisteus, e um homem, filho de Zeruia, socorre Davi, no seu cansaço, cansa, Moisés, levanta as mãos, e lá embaixo, ele está abençoando o exército de Israel, que estava sendo chefiado, por Josué, não era Josué, enquanto as mãos dele ficam levantadas, o exército vence, a mão dele cansa, o exército perde, preste atenção, o time da interseção, faz um treinamento aqui, a gente tem um time, se quiser entrar, para a interseção, na próxima classe entra, sabe como é que a ministra da interseção treina o pessoal? Pega uma pedra, pequenininha assim, elas ficam, eles ficam, com a mão levantada, com a pedra, durante 45 minutos, por quê? Diga musculatura espiritual, se você não consegue ficar com a mão levantada 45 minutos, você não vai conseguir orar nem 2, nem 5, nem 10 minutos, o treinamento difícil, é que faz a guerra fácil, eles estavam exaustos, mas saíram o quê gente? Diga vencedores, se a guerra não é difícil, ela é cansativa, agora, vai acontecer alguma coisa com esse homem, que ele vai ser atingido, lembra desse vencedor? Vamos lá, no território dos filisteus, vamos avançar sobre o pelotão dos filisteus, para o Senhor, tanto faz vencer com um, vencer com o mundo, vem cá, junta todo mundo, vamos causar pânico e terror, no exército inimigo, vamos surpreender, esse rapaz vai cair, como caíram os guerreiros no meio da batalha, Jonas está morto, sobre os montes de Israel, como estou triste por você, Jonas, diz, meu irmão, como ele queria bem, sua amizade era mais preciosa do que o amor das mulheres, caíram os guerreiros, lembra que a gente estava armado até os dentes? As armas de guerra foram destruídas, aprenda isso, a sujeira mata, diga a sujeira, mata, o que mais mata numa guerra, não são os tiros do fuzil, não são as artilharias, com as bombas, com os canhões, com os obuses, não são as lâminas, das espadas, o que mais mata na guerra, é a sujeira. Napoleão, ele sai da Europa, com seus navios, para reclamar sua posse na América do Norte, tem um estado na América do Norte, chamado Estado da Lusiana, O Estado do Rei Luiz, nos 14, nos 15, nos 17, sabe que ele foi para a guilhotina, com a revolta lá da Revolução Francesa, e a queda da Bastilha, ele foi para a Fita, mas aquele estado, era o estado francês, em terras americanas, ele sai com 33 mil homens, vamos vencer, aqueles colonos, um surto de malária, matou 29 mil soldados franceses, eles voltaram, com a viola no saco, foi assim que eles voltaram, eles voltaram, derrotados, Zaire, hoje Congo, teve um surto de cólera, que matou, mais de um milhão de pessoas, no meio da guerra civil, a guerra civil, matou 30 mil, o surto de malária, matou 100 mil, olha o que eu vou dizer para você, a sujeira, mata mais, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, a sujeira mata, quando o exército sair contra seus inimigos, então te guardará de toda coisa má, porquanto o Senhor, teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar, entregar a ti os teus inimigos, pelo que teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti, e se a par de ti, tudo que é pecado na sua vida, tira ele, não alimenta ele não, tira ele, confessa a ele, joga ele fora da sua vida, o Senhor está ali para te dar vitória, sabe quando você perde? Quando você acalenta o pecado, você abraça o pecado, Deus não vai ficar ali, Deus é santo, não tem pecado, ou você confessa o teu pecado e deixa, ou você vai ficar se lambuzando no pecado, a sujeira que traz derrota, lava-me completamente da minha iniquidade, a Davi, tinha se deitado com a vizinha, tinha assassinado o vizinho, tinha escondido tudo, estava posando de santo, de rei, ele é confrontado em amor aqui, para voltar, aí ele constrói, ele canta, ele faz esse hino aqui, que a gente canta de vez em quando na igreja, Salmo 51, lava-me da minha sujeira, da minha iniquidade, purifica-me da minha sujeira, do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, eu conheço a minha sujeira, eu conheço o meu pecado, está sempre dentro de mim, contra ti, contra somente, te pequei, e fiz o que é mal a tua vista, por aí vai, a sujeira gente, traz derrota, pecado, não vai te fortalecer, a sujeira, te desprotege, esse cara aqui é Acabe, esse personagem, então o homem, armou o arco, atirou a esmo, sem direção, era uma flecha perdida, no Brasil tem a bala perdida, aqui tem a flecha perdida, e feriu o rei, por entre as brechas, da armadura, olha, por que eu fui atingido? Esse sujeito aqui, Acabe diz, então ele disse ao seu carreteiro, dá a volta, tira-me do exército, porque estou gravemente ferido, isso aqui não é retaliação não, isso aqui é sujeira, Acabe era um rei perverso, é um pai, uma mãe perversa, nós, tivemos a visita no Brasil, de uma cantora, um investimento milionário, um milhão, dizem os números, de pessoas naquela praia, milhão, e gente faturando ali, é quando a ganância, ela é lucrativa, pesado o pecado, a gente orou pelo Rio Grande do Sul, o estado menos evangelizado do Brasil, é o Rio Grande do Sul, não é a Bahia de todos os santos não, é o Rio Grande do Sul, eu fui lá, o pastor Marco foi comigo, nós estamos em cidades, que eles faziam, a gente não faz marcha para Jesus? a gente faz marcha para os orixás, é, você quer mexer com isso? o diabo dá com a mão, e tira, com a paz cavadeira, gramado e canela, não tem uma igreja batista, uma, uma igreja batista lá, eu fui lá, eu estive lá, quando você dá um cartão vermelho para Deus, Deus fala, então eu vou, Jesus falou assim, ó, eu te mandei profetas, mestres, uns vocês apedrejaram, outros vocês bateram, outros vocês mataram, crucificaram, a casa de vocês vai ficar deserta, eu vou embora, até que de gás, bendito que vem em nome do Senhor, abandono, sujeira a gente, abre buracos na armadura, esse homem aqui, achou que ele estava, ele estava fingindo, tá, ele estava disfarçado de outra pessoa, de repente, ele foi atingido, por uma flecha, perdida, ó, um fedor de morte, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, ó, adultério, prostituição, impureza, ó a falta de pureza aí, a sujeira, lacívia, a imoralidade da mente, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, dissensões, eresias, invejas, homicídios, vícios, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, agora bota o cinto de segurança, por favor, só que estou dizendo não, é a Bíblia Sagrada, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus, ah, eu vou para o céu, não vai, não é o pastor que está dizendo, a Bíblia está dizendo, eu me converti com esse versículo aqui, eu aprendi a fumar em casa, papai me ensinou a fumar, eu já falei para vocês, quando eu vi aqui, que viciado não entra no reino de céu, nunca mais, gente, eu falei, o que? esse maço de cigarros, vai tirar o meu acesso ao céu, como diz o carioca, eu já não sou mais carioca há muito tempo, é ruim, aqui foi minha conversão, numa escola bíblica, no colégio, isso aqui cheira a morte, isso aqui cheira a derrota, por que, que um vencedor como o Jônatas, caiu em batalha, você vai olhar para a vida dele, ele e o pai dele, se meteram em pecado, não permitam então, que o pecado estabeleça, qualquer poder, sobre seus corpos mortais, fazendo vocês cederem, aos seus desejos, às suas luxúrias, nem entreguem parte do seu corpo, para serem como se fossem armas do mal, para propósito do diabo, mas como homens resgatados, a morte certa, coloque-se na mão de Deus, como armas do bem, para os seus próprios propósitos, sabe quem é arma de guerra? Você, não deixe a tua vida, suja, estragar aquilo que Deus te deu, você está armado até os dentes, não está? Você tem um capacete da salvação, você já ajustou as botas, da prontidão do Evangelho da Paz, se embrulhou na verdade, colocou o peitoral da justiça, aquele colete balístico, que te protege, você tem o escudo, que vai de cima a baixo, sobretudo, daqui a pouco a gente começa a usar, sobretudo em Curitiba, vem daqui, aquele escudão da fé, você apaga as flechas inflamadas do diabo, segura a espada do Espírito, mas não se meta em pecado. Eu vou orar por você, permaneça armado até os dentes, reaja, ore, ore em voz audível na sua casa, abençoe, não amaldiçoe, retire as palavras de maldição que você lançou contra você, que lançaram contra você, palavras de desgraça, de sofrimento, de derrota, tira isso, ande na fé, com o Greg debaixo, da autoridade de uma pessoa séria, de uma igreja séria, de uma igreja comprometida com a palavra, eu não preguei nada demais para vocês, não gente, o que eu preguei está escrito na Bíblia, não inventei nada aqui, nada, estou te dando de colherzinha na boca assim, abre a boca neném, só que essa palavra aqui, ela tem que funcionar, te dando musculatura de guerra, não se cair em pé em nome de Jesus, eu gosto assim ó, terminar na hora, vem aqui para frente, vem para cá, vamos orar juntos, sai do seu lugar, vem cá, eu vou ensinar vocês a, orar em guerra, pastora, seja bem-vinda nessa casa, é a casa do seu pai, isso aqui é a casa do seu pai, você está em casa, dá para você sair do corredor, vem para cá, vem para cá, dá um passo à frente aqui, me ajuda aí gente, rapidinho, vem cá, nós vamos orar juntos, sair das cordas, parar de apanhar, aprender a avançar, aprender a usar arma espiritual, parar de bater boca, parar de discutir, parar de brigar, sair no tapa, parar de comprar as pessoas com o teu dinheiro, parar de tentar seduzir as pessoas com a tua inteligência, é hora de guerrear, levante sua mão, diga assim, em nome do teu filho Jesus, eu confesso aqui, que eu vivi como vítima, até hoje, fui atacado, fui cercado, fui humilhado, mas hoje em nome de Jesus, eu dou um basta nessa história, eu me posiciono como um valente do Senhor, como um guerreiro do Senhor, eu tomo nas minhas mãos, as patas do Espírito, na outra minha mão, o escudo da fé, eu apago, todas as flechas, inflamadas do inimigo, eu não escorrego mais, o meu calçado, é o calçado do Evangelho da Paz, eu tomo a armadura do Senhor, o capacete da salvação, eu agora em nome de Jesus, declaro, que os meus pecados, estão apagados, todos eles, estão apagados, em nome de Jesus, do início ao fim da minha vida, eu mergulho agora, na salvação de Jesus Cristo, eu bebo na fonte, do Espírito Santo de Deus, e é pelo Espírito de Deus, que eu concordo aqui na terra, que todo mal na minha vida, não é bem-vindo, diga assim em nome de Jesus, todo mal, todo mal, disfarçado de enfermidade, disfarçado de temperamento ruim, disfarçado de depressão, de enfermidade, sai da minha vida, em nome de Jesus, toda perseguição cíclica, toda desgraça, sai da minha história, em nome de Jesus, eu coloco, a blindagem do Senhor, eu levanto em volta da minha vida, a proteção do Senhor, diga assim, nenhum mal me tocará, nenhuma arma preparada do inferno, vai prosperar na minha vida, porque o Senhor é comigo, o meu Senhor, é um valente guerreiro, meu Senhor é o vencedor, diga para o Senhor, tanto faz, vencer com, ou vencer com muitos, diga em nome de Jesus, eu libero uma palavra, sobre meu futuro, eu libero uma palavra, sobre minha família, eu declaro, que eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, os meus pais serão salvos, os meus filhos serão salvos, a minha descendência será salva, eu em nome de Jesus, saio da defensiva, eu vou orar, vou buscar ao Senhor, na sua palavra, com jejum, diga em nome de Jesus, eu vou retirar da minha vida, tudo que me afasta do Senhor, e vou viver uma vida de fé, a minha vida, é uma arma poderosa, para vencer em nome de Jesus, diz amém, diz amém, diz amém, e glorifica o Senhor, Deus é bom, que bom, que você está aqui, você que, entregou a tua vida a Jesus Cristo, com essa oração, você que se reconciliou, com Jesus Cristo, e você que quer ser batizado, aqui atrás vai aparecer, um QR Code, tira uma foto aqui, entra, tem um Google Forms, rapidinho, cinco, seis perguntas, coloca, ali atrás está o pastor Paulo, é o nosso pastor, que faz a conexão, tem também, está o Cristiano, vai estar a turma ali atrás, fala assim, eu quero ser batizado, eu quero vir para essa igreja aqui, eu quero ficar debaixo dessa autoridade aqui, amém, domingo que vem, dia das mães, traz sua mamãe, traz sua vovó, traz seu filhinho, traz seu netinho, é dia da gente aproveitar o dia das mães, para lançar uma palavra de bênção, a gente vai retirar a palavra de desgraça, eu vou fazer a mamãe, colocar a mão na sua cabeça, e abençoar a sua vida, você que nunca foi abençoado em casa, nunca, traz sua mamãe, vou fazer ela colocar a mão sobre a sua cabeça, e te abençoar, você que tem filho, traz seu filho, você talvez, tenha que pedir perdão para ele, ou não, tenha que receber perdão dele, vai ser um dia maravilhoso, culto às nove, às onze, às dezenove horas, amém, levante sua mão, que o amor de Deus, o nosso pai, que a graça abundante, salvadora, do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, agora e sempre, diz amém, vai valente, você está pronto para vencer, amém? Deus abençoe gente, podemos cantar? Amém.